Quem gostou dá um gritar Eu resolvi parar Dá um bastamista Por favor, não ligue, já estou em outra Que me dá carinho, amor e atenção Você não deu não Sua mãe falou Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver Para o meu prefeitiado Nunes Obrigado pelo convite Corró safado Corró safado Te dei meu coração De amarecata te deplores E você ainda quer brincar comigo Eu me humilho, me declaro de você Em troca só me dá castigo Eu não aguento O meu pobre coração Hoje eu não acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dá um bastamista De uma vez por todas Por favor, não ligue, já estou em outra Que me dá carinho, que me dá carinho, amor e atenção Você não deu não Sua mãe falou Quando me perder seria dar valor Que não é dignado, meu amor Pagou pra ver Pagou pra ver Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento o meu pobre coração Pagou pra ver Pagou pra ver Que não é digno, que me dá carinho, amor e atenção Que não é digno, que me dá carinho, amor e atenção Por favor, safado A CIDADE NO BRASIL